olha esse tanker oh yeah um dia em que eu saí de casa minha mãe me disse graças a Deus jogou o negócio tudo aqui no carro olha isso aqui por isso tem o relógio pro meu irmão oh que hora que tá marcando aí relógio novo do Thiago que hora que tá marcando aí falta um pouquinho pra daqui a pouco um pouquinho um pouquinho eu fui até por ela que eu liara que pera Ai tá Amor, essa porra é grande Ei, segura aí, segura aí, segura aí Com vocês, Roberto Carlos Cara que pensa em você toda Gente, eu vou dar um susto no meu primo agora Ah, esqueci aquele assunto História de Nilce Ah, vai tomar nesse teu cu, filha da puta Porra Vai tomar no cu, merda Foda-se, tá com hack essa merda Hack de morrer nessa porra Vai tomar nesse teu cu Tudo pergunta, mané Por que Cleo? Por que Cleo? É pra comer a tua mãe, aquela vagabunda Merda Puta que me pariu Vai tomar no cu Merda Apode uma seca Foque pra caralho Vai tomar no cu, menor Vai tomar nesse teu cu Puta que me pariu, menor Caralho Vai tomar Eu quero comprar essa seca pra minha casa, mano Eu vou botar no meu quarto Ninguém vai entrar Nem satanás Puta que pariu Serca forte do caralho Olha o carrinho do homem Diga aí os sabores aí Napoleão O frox Monseri Leite compensado Nata guaiaba E o chocolate Meu irmão tá dormindo do meu lado Vou tentar acordar indo com o pido Caguei, véi Base já tá no esquema Álcool não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer A p*** no pique Bebe, bebe Tu já, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no c*** Tifu, tifu, tifu Tifu, tifu Quantos tifu deu? Uá, quatro, mano Quatro Ai meu, vai a merda louco O que é que tu fez? Ai meu pescoço louco Tu vai me dar uma TV nova Vai pivete, vai Dá o grau Vai, não é como eu vou botar no grupo do grau Vai pivete, vai Vai Ai Tchau, tchau.